Altemar Dutra de Oliveira nasceu em Minas Gerais no dia 6 de outubro de 1940. O mineiro de Aimorés cresceu no Espírito Santo. Altemar Dutra sempre teve um vínculo muito forte com o campo. Em meio ao lazer e aos costumes da vida no campo, uma das coisas que ele mais gostava era de pescar. Ele não era muito chegado a esporte. Às vezes jogava bola, mas não era um bom jogador. Já com o violão que ganhou de sua mãe nas mãos e as melodias na cabeça, ele era muito bom. Quando Altemar Dutra começou a sair à noite com o violão, a sua mãe ficava muito preocupada. No início ela foi contra a sua carreira. Naquela época a carreira de artista não era bem vista e era comum esse tipo de preocupação. No Espírito Santo, sua mãe tinha um boteco e Altemar Dutra costumava reunir seus amigos e vez por outra cantava. Nada melhor que ouvir a voz de Altemar Dutra e saborear os pratos deliciosos que sua mãe fazia. Nos programas de Calouros, ele queria ser Francisco Alves. Sua voz aos poucos foi ficando popular em Colatina. Tanto no rádio como em apresentações, Altemar ia fazendo sucesso. Muitos o aconselhavam para ir para o Rio de Janeiro, pois lá teria mais oportunidades. O jovem talentoso foi tentar a sorte no Rio. Lá ele se apresentou em programas de rádio, cantou nas noites e pouco a pouco foi ficando conhecido. Em suas apresentações, além do potencial vocal e bom acompanhamento, era notável que ele cantava com o coração. Ele sabia da importância de cada palavra e cada verso. Quando seu talento foi notado e teve a oportunidade de gravar, as suas músicas foram conquistando o Brasil. Altemar Dutra se tornou um dos maiores nomes da nossa música. Um campeão de venda de discos. Ganhou muitos prêmios e fez muitos shows em todo o Brasil. Depois de conquistar seu país, ele foi para Argentina, México, Peru, Colômbia e Estados Unidos. A sua voz também se destacou lá fora. Mesmo com grande sucesso, Altemar Dutra continuava a mesma pessoa simples. Ele costumava andar de chinelo, bermuda, camiseta e sempre que podia, curtia um tempinho no campo. Ele tinha um grande respeito pelo seu público. E tanto na vida profissional como pessoal, ele foi um exemplo a ser seguido. No início dos anos 80, Altemar Dutra estava muito empolgado com sua carreira internacional. Em seu último show em Nova Iorque, ele teve um derrame cerebral quando estava cantando. Altemar Dutra ainda foi socorrido e passou por duas cirurgias, mas infelizmente não resistiu. E no dia 9 de novembro de 1983, ele faleceu aos 43 anos. Ais da Anácula. Ais da Anácula. Ais da Anácula. Legenda Adriana Zanotto